Os animais já vêm vindo para a partida nesse exato momento A caminhonete vem vindo tranquilamente com os animais perfilados Pronto para a largada desse primeiro paro das 9h40 CT-ABCT 2024 E foi dada a largada Partiu Partiu, já temos aqui na primeira ponta Ok Wearable Alpha Em segunda posição temos Marcos Dai com Ok Naomi E em terceira posição Ok Ipanema Os animais já vão entrando para a reta oposta da pista do CT-ABCT E vem vindo, conduzindo de ponta ainda Wearable Alpha na mão de Carlos Segunda posição vem vindo Marquinho com Naomi E terceira posição vem vindo Ipanema Os animais vêm vindo tranquilamente, essa é a primeira volta Não tem ainda nada de novidade Estão se estudando por enquanto Já vão entrando para a segunda curva do dia Naomi Mantém a segunda colocação Alpha em primeiro E Ipanema em terceiro É um pariu de potras De égua Certo Essas éguas debutaram esse ano aqui E estão indo para a disputa já Depois aí de De um mês basicamente E na primeira posição vem ela Wearable Alpha Na segunda posição vem vindo Naomi Na terceira posição Ipanema Do mesmo jeito que largaram Passaram aqui na nossa frente Já estão fazendo a curva para a reta oposta Que é agora que começa a mostrar o que vai acontecer nesse páreo O Wearable Alpha já vem se destacando Já vem ganhando um pouquinho mais de terreno Naomi já vem acompanhando Ipanema já fica um pouquinho mais atrás Com um surque de Dois surques, três surques de diferença Aplicações com Ipanema Já vem se ouvindo já o O chacoalho da batida hein Brunão O Wearable Alpha na primeira posição Já vem ganhando um pouquinho mais de distância De Naomi Ganhando dois surques de vantagem de Naomi Terceira posição vem vindo Ipanema Com mais dois surques para trás De vantagem Naomi de Ipanema E ela já vem entrando para a reta principal Do CTA BCT E eu acredito que vem vindo aqui na primeira posição O Wearable Alpha Na segunda posição Naomi E na terceira vem vindo Ipanema Faltando 30 metros para o disco E já vem comemorando o Carlos Com o Wearable Alpha Não perde mais Segundo posto Bandeira verde Bandeira verde E aí Obrigado.